Salve o maçambiquim da praia do sul Canelaca xixi do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro tamba, a gorrinha branca Salve o maçambiquim da praia do sul Canelaca xixi do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro tamba, a gorrinha branca Afro-brasileiro é o vosso império Vosso rei é Congo na terra de Osório Zumbá na Tiguera Santa Confaria Graças pela terra Pela luz do dia 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 Salve o Maçambique na praia do sul Canela, cachixi do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tamba, da gorrinha branca Salve o Maçambique na praia do sul Canela, cachixi do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tamba, da gorrinha branca Zumbaná, tiguera Pela luz do dia Graças pela terra Santa com faria Vossa mãe tão linda Salve a bandeira Oh, rainha ginga Maçambique, terayê Maçambique, terayê Maçambique, terayê Maçambique, terayê Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tamba, da gorrinha branca Salve o Maçambique, da praia do sul Canela, cachixi do negro azul Salve tua gana, tua mão africana Tamboreiro, tamba, da gorrinha branca Salve tua gana, tua mão africana Calima eu tenho sempre Meu aposto por aqui oil do celui